Toma Ela sacode Fortaleza e também o Ceará É a equipe em circuito que chegou pra detonar Com o DJ Cambota que vai botar pra quebrar É claro eu vou dizer, Cambota vai detonar Toma 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 Oh tem gostoso sou Oh tem gostoso sou Toma Ela sacode Fortaleza Ela sacode Fortaleza E também o Ceará É a equipe em circuito que chegou pra detonar Com o DJ Cambota que vai botar pra quebrar É claro eu vou dizer, Cambota vai detonar Toma 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 Ela sacode Fortaleza Toma Ela sacode Fortaleza E também o Ceará E também o Ceará E vê se me respeita E também o Ceará É a equipe em circuito, é a equipe em circuito que chegou pra detonar Toma 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 Ela sacode Fortaleza e também o Ceará É a equipe circuito que chegou, que chegou, que chegou pra detonar Com o DJ Cambota que vai botar pra quebrar É claro eu vou dizer, é claro eu vou dizer, vai detonar É claro eu vou dizer, Cambota vai detonar E vê se me respeita